Tem dias de desgoverno! Por que que toda hora as pessoas falam É preciso, é preciso, sabe, corta gasto Burrico! Ai que burrinho! É preciso, sabe, corta gasto Pra refrescar a memória de todos E a todes A todos, todas e todes Todas, todos e todes A todos, a todos e a todes A todos E a todes O Brasil voltou a respirar! O Dovespa caiu 3,35% As perdas chegaram a 150 milhões de reais De valor de mercado Segundo cálculos da consultoria Trade Map Uma das explicações pra esse tombo Ou a principal explicação pro tombo Tá evidentemente nas declarações feitas por Lula Durante esse discurso de uma hora Meu Deus Deu uma salva de palmas aqui pro profissional O Brasil voltou a respirar! Que é o Amorim trazendo o levantamento da Trade Map a pedido da CNN Com as empresas estatais liderando as perdas na Bolsa Dani, nós estamos na frente da empresa que concentra a maior fatia de perdas A queda no valor de mercado da Petrobras A queda no valor de mercado da Petrobras é de pouco mais de 81 bilhões de reais Alguns momentos depois O levantamento feito pela empresa de consultoria Trade Map A perda na ponta do lápis foi de 180 bilhões de reais Em 21 de outubro Eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0.1 de que o PIB não sei das quantas Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer Não, não, moço, moço, amor Você tá assistindo 100 dias de desgoverno O que Lula Lula Fez de bom Nada, 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 nada Eu não estou fazendo nada Brasil Meu Brasil brasileiro Vou cantar-te nos meus versos O desemprego avança Em nossa nação E a desigualdade aumenta Sem compaixão O povo que fez o L Só se sente Sem ter uma solução Calma, companheiros Muita coisa ainda vai acontecer O Brasil voltou A picanha nobre E suculenta Passada na farinha Hum, que delícia Um prato de rei Picanha para mim E abóbora para vocês É uma abóbora Eu tô passada Chocada Meu Deus Jesus Meu Deus Você tá assistindo 100 dias de desgoverno O que Lula Lula Fez de bom Oito de janeiro é outro desses territórios esquisitos É verdade Inventaram E repetem a exaustão Como se repetir Transformasse uma mentira em verdade Que eu recebi um mítico informe da Abin Que é tão secreto que ninguém nunca leu Nem eu mesmo Porque, por uma razão objetiva Eu jamais o recebi E querem, às vezes, presidente Produzir aquilo que no direito a gente chama de prova de fato negativo Como é que eu vou provar que eu não recebi Isso não existe juridicamente, queridos irmãos e irmãs Quem diz que eu recebi Que mostre o tal informe mítico Mental Uma construção puramente fantasiosa E diga que dia e que horas que eu recebi Isso não existe Existe sim O governo Lula soube de tudo em detalhes Na véspera dos ataques de oito de janeiro aos três poderes E diga que dia e que horas que eu recebi O alerta feito pela Polícia Federal Às dezoito horas e cinquenta e três minutos Do dia sete do um Foi publicado pelo deputado Kim Cataguira Em suas redes sociais Nesta quarta-feira, vinte e nove de março A CNN teve acesso ao documento original Assinado pelo delegado da PF, Andrei Rodrigues E enviado para o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino No ofício, a PF informou o governo Sobre o deslocamento de caravanas de ônibus até Brasília Com pessoas inconformadas com o resultado das eleições E avisou com todas as letras que, abre aspas O grupo pretende promover ações hostis E danos contra os prédios dos ministérios Do Congresso Nacional Do Palácio do Planalto Do Supremo Tribunal Federal E possivelmente de outros órgãos Como o Tribunal Superior Eleitoral Quem diz que eu recebi Que mostre o tal informe mítico Há informações, inclusive De indivíduos armados Fazendo a segurança dos manifestantes Bem como inúmeros indivíduos Dispostos a enfrentar as forças De segurança Para tentarem, como vem dizendo Em redes sociais e aplicativos de mensagens Tomar o poder nesta capital federal Fecha aspas A PF ainda recomendou e solicitou Que o trânsito desses veículos Fosse impedido para evitar maiores incidentes E atos de vandalismo Como os ocorridos em 12 de dezembro E sugeriu, por fim Que grupos de pessoas Com o propósito de atentar Contra o patrimônio público ou privado Bem como a democracia brasileira Também fossem impedidos De circular nesta capital Mas o senhor acredita Que o governo Lula Omitiu de certa forma O detalhamento que apareceu Nesse ofício? Não, eu Não tenho a menor dúvida Pela mesma fonte Que me passou o documento Do delegado geral Oficiando o ministro da justiça Em relação à gravidade Do que ocorreria No dia seguinte Sei Que o ministro da justiça Recebeu Sim O relatório da ABIN Agora Adianta eu fazer Um requerimento de informação Pela Câmara dos Deputados Para pedir? Não Eles vão alegar sigilo O Lula vai abrir Esses sigilos Logo no início do governo Eles não vão dormir Por uma semana E depois disso Vão dormir só com remédio Porque eles sabem Que todos os sigilos Vão ser removidos Ele acreditou Só para Demonstrar aqui O meu apoio Essa grave denúncia Que o deputado Kim acabou de trazer Que até então O que se tinha conhecimento Pelo menos É o que estava Veiculado na imprensa Uma matéria do Poder 360 Dizendo Abre aspas Diretor-geral Cita informações Da inteligência Da polícia judiciária Logo a PF Para argumentar O chefe da PF Tal qual Anderson Torres Que até hoje Se encontra preso Deveria o chefe Máximo da PF Flávio Dino Estar em igual situação Ou seja Preso por omissão E além do mais Não foi dito ontem Que a Polícia Federal Tem um grupo Chamado GTI Toda superintendência Da PF Tem um grupo De pronta intervenção Que é justamente Para esses casos É um sobreaviso 24 barra 7 Para ser acionado Em situações Como essa Então A gente quer na verdade Separar o joio do trigo E é bom Que o deputado Kim Tenha trazido Esse documento Aqui à tona Com o número C E etc O que não dá Para refutar Como sendo falso Porque se ele Não tem essa cobertura Já já iam dizer Que era fake news A gente sabe Como é que a esquerda atua Então a gente precisa Mais uma vez Demonstrar Essa necessidade Da CPMI do 8 de janeiro Vai acontecer Mais coisa no Brasil Do que as pessoas Estão esperando Que vai acontecer Não Não Eu sou nosso 18 minutos depois Às 19h11 O ministro Flávio Dino Autorizou o uso Da Força Nacional Em Brasília Às 19h58 Dino encaminhou O governador Ibanez Rocha Do Distrito Federal Outro ofício Ao qual a CNN Também teve acesso Citando o alerta Da PF E sugerindo O bloqueio Da circulação De ônibus De turismo No perímetro Compreendido Entre a Torre de TV E a Praça Dos Três Poderes Nos dias 8 E 9 de janeiro Mas por que Essas providências Foram insuficientes Para o governo Federal e distrital Impedirem Os ataques golpistas Detalhadamente Anunciados pela PF Por que a Força Nacional Não foi imediatamente Conter os vândalos Por que Por que Por que Por que Por que Por que Dino Não acionou a Polícia Rodoviária Federal Para parar os ônibus Nas estradas Por que Por que Por que Por que Por que Por que o GSI Do governo Lula Dispensou o exército E a PM Nada fez Por que Por que Por que Por que Porque o alerta original Só apareceu agora Quase três meses Depois dos ataques Seu conteúdo Justifica o receio Do governo Com a instalação De uma CPI Sobre o 8 do 1 Que dia Que dia Que horas Que eu recebi Ah Só supositório 100 dias De desgoverno Pega direito Isso aí Companheira Me dá pra cá Que eu quero tirar foto Desça comigo Olha só Quanto vamos gastar Com reforma De estádios Já que não dá Pra construir novos Pelo menos Vamos gastar Com reforminhas Vou colocar aqui Ô PCI Vamos Pode tirar foto É muita melodia Vamos lá Vamos lá E aí Não, não, não. Não, não, não. Não, não.